Eu não caí, porque essa internet tá péssima, né? Meu Deus, vamos lá. Gente, tudo bem? Acho que o pessoal da XPEX passou não só para os alunos da turma 19, mas tem outros alunos aqui também. Eu não sei se tem outra turma aqui já. Para aproveitar, né? Para ajudar os outros alunos que tiveram dúvida e tudo mais. Deve ter aluno de outras turmas, que seja da turma... Acho que da turma 19, 18, 17, eu não sei. Mas deve estar chegando. Priscila, boa noite. Eu sou Bruno da turma 17. Ah, então tá bom. Isso mesmo. O material que vocês vão utilizar, pessoal, na verdade é o mesmo da aula de vocês, tá? Porque aqui hoje o objetivo é a gente tirar algumas dúvidas também da clínica integrada com a teoria que a gente tem durante a aula. Então, o conteúdo de vocês é extremamente extenso. E principalmente a turma 19, a gente teve a aula teórica online e a gente não teve a clínica na parte da tarde. Mas, de qualquer forma, a gente teve uma clínica grande no sábado. E eu quero também, até mesmo, levantar alguns pontos importantes para vocês começarem a entender um pouquinho mais sobre a clínica que vocês tiveram. E tanto vocês da T19 quanto os outros alunos também. A gente vai levantar alguns pontos importantes sobre gerenciamento de intercorrências, o que pode estar acontecendo. Então, eu vou começar aqui a fazer uma apresentação básica para vocês. Mas o material, na verdade, é o material que vocês já têm na apostila de vocês, tá bom? Porque os protocolos são os mesmos. A gente aqui, eu só fiz uma apresentação guiada para falar a mesma coisa que está no material de vocês. Mas de uma forma mais clínica teórica. Tentando trazer um pouquinho da aula teórica e os questionamentos da clínica, tá? Então, eu vou começar aqui. Eu vou compartilhar. Vamos ver se... Só um minuto. Vocês estão me vendo, né? Só eu, não a tela. Conseguem ver agora? Não, ainda não, né? Calma aí. Deixa eu fechar aqui. Professora, eu estou vendo a página que a senhora está... Agora você está vendo? Vocês estão vendo? Partilhando do PowerPoint, quer dizer. Vocês estão vendo agora? Sim ou não? Então? Sim. Tá, então eu vou começar, tá? Sim. Qualquer coisa vocês vão me interrompendo, tudo bem? Sim. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa teoria que é muito grande nesses três dias que a gente tem de teórica e clínica. Tentar pegar os contos importantes para trazer para vocês para uma realidade. Muitos, assim, depois da minha aula fica assim, professora, é muita informação e como que eu coloco isso no dia a dia, como que eu faço para precificar, como que eu faço para gerenciar as intercorrências, o que que eu tenho que fazer, eu tenho que ter um laser, eu não posso, eu preciso ter um laser, ou eu posso trabalhar sem laser. Como que eu posso já começar a trabalhar, como que eu posso agregar esses protocolos no meu dia clínico. Então, isso vai ser o mais importante. É vocês agora, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre como que eu posso gerenciar esses protocolos de gerenciamento de pele no meu consultório no dia a dia. Como que agora eu vou vender para os meus pacientes, bem como também evitar qualquer problema. Porque a gente vai falar muito aqui também sobre algumas intercorrências que podem acontecer, que elas já são realmente algumas intercorrências previsíveis. Lembra quando eu falei para vocês que a intercorrência, ela só é intercorrência a partir do momento que você não informa para o paciente o que pode estar acontecendo, como, por exemplo, urticárias, prúridos, alergias maiores, tudo isso, se a gente estiver informando para o paciente, ela não vai ser intercorrência. Mas também existem outras intercorrências inerentes ao próprio protocolo, procedimento que pode estar acontecendo. Mas a gente vai estar falando isso aqui, tá? Então, quando a gente fala, né, eu vou deixar uma frase aqui para vocês. A vida só dá asas para quem não tem medo de cair. Por que que eu falo isso? Porque vocês têm que aproveitar as oportunidades e não ter medo. Eu vou falar do começo ao final, que é muito importante vocês fazerem. A gente só aprende fazendo, colocando a mão na massa. Daí vocês vão falar para mim, ah, mas eu não tenho segurança. Você só vai adquirir segurança, maturidade, se você realizar os protocolos, tá? Então, a gente vai precisar que vocês, cada vez mais, façam esses protocolos no paciente de vocês, para vocês terem uma maturidade clínica. Então, qual que vai ser o nosso conteúdo aqui? A gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas diagnóstico, sobre a cosmetologia, home care, uma revisão geral dos protocolos de pilha e microagulhamento da própria laser terapia que vocês têm no conteúdo de vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre as intercorrências que elas podem acontecer e como que a gente pode prevenir e remediar, no caso, tá? E dúvidas gerais que vocês vão ter e vocês também vão me questionar, tá? Então, quando a gente falou um pouquinho de diagnóstico facial, clínico, a gente tem que entender um pouquinho, o paciente chegou para a gente, sentou ali, nós vamos ter que avaliar todo o histórico medicamentoso clínico desse paciente e, principalmente, também, algum tipo de histórico de procedimento estético. Por que isso? Porque, na verdade, o paciente, ele pode ter uma doença, por exemplo, ele pode ter um lúpus ou ele pode estar, né, com vários tipos de doenças pró-inflamatórias e isso também vai influenciar no próprio tratamento da harmonização e gerenciamento de pele de modo geral. Ou então, o paciente vai falar para você que ele fuma, que ele bebe de forma excessiva, o paciente está fora do peso. Lembrando que a saúde, gente, ela reflete a beleza. Então, os bons hábitos são 70% que vai realmente, eu posso dizer o seguinte, que responde por 70% em relativo à nossa epigenética e vão estar influenciando toda essa nossa resposta fisiológica. Lembrando que a genética, ela corresponde somente a 30% e a epigenética é 70%. Então, significa que eu tenho uma predisposição genética para envelhecer de uma forma, mas dependendo de como eu estou cuidando da minha saúde, que vai refletir na minha beleza, eu posso estar cronologicamente mais velho, mas fisicamente, fenoticamente, muito mais jovem. Ou então, eu posso reverter o meu quadro de envelhecimento. Sim, a gente sabe que através hoje de bons hábitos, através de uma cosmetologia tópica e oral e procedimentos dentro da harmonização e gerenciamento de pele, a minha pele pode sim voltar a ser uma pele mais jovem. Eu não vou dizer para você que ela vai ser uma pele totalmente jovem, mas ela pode ser uma pele mais jovial, tá? Eu não vou falar para você que com 60 anos você vai reverter o envelhecimento e vai ter uma pele de 20, de 30, mas você pode rejuvenescer sim em 20 anos a sua cronologia. Isso a gente comprova através da própria avaliação dos artistas, de vários tipos de profissionais, artigos publicados e tudo mais, tá? Gente, dá uma conferida só, por favor, no áudio de vocês, tá? Então, a gente sabe que cada vez mais, através de bons hábitos, a gente consegue rejuvenescer. Então, o paciente sentou na sua frente, você está fazendo uma avaliação com ele, você vai avaliar o diagnóstico clínico dele. Outro ponto importante, o paciente já fez algum tipo de procedimento estético? Ah, eu já fiz uma cirurgia, eu já fiz uma bariátrica. O paciente bariátrico tem baixa absorção. Então, isso também influencia, é um paciente que, às vezes, vai ter um excesso de flacidez na pele e ele não vai conseguir administrar algumas cápsulas que ele vai passar pra esse paciente. Então, tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque esse paciente pode ter uma expectativa muito alta, mas, fisiologicamente, ele não está saudável. E isso tudo vai também fazer com que a resposta fisiológica, ela seja mais letárgica, tá? Então, a gente vai falar muito sobre expectativa, realidade. O paciente, ele vai chegar com uma expectativa nas alturas pra você, mas você vai ter que trazer ele pra realidade. Tanto a nível de entrega de resultados, quanto a nível também financeiro, porque a gente sabe que a gente tem um custo desses procedimentos. Então, dependendo do próprio orçamento que esse paciente quer realizar com você, dependendo do orçamento que ele fechar com você, você não vai conseguir entregar uma resposta tão, tão de, como é que eu posso dizer, de excelência ou de resultados extremamente avançados. Você talvez vai entregar de uma forma mediana, Mas também é importante mensurar o nível de envelhecimento dele, porque às vezes você vai traçar pra ele um protocolo fantástico, que tem um custo extremamente elevado, só que esse paciente, ele nem toma colágeno. Isso é muito sério, se você for pensar. Por quê? O paciente, ele não está te ajudando no tratamento. Então, pra mim, é inconcebível quando um paciente que vai fazer um bioestimulador, ele não usa um creme, ele não toma um colágeno. Isso, pra mim, sabe, realmente não faz sentido. Ele está gastando tanto dinheiro num protocolo profissional, e ele não vai tomar um colágeno, ele não vai passar um creme bom na face, a gente não vai ter a resposta que a gente quer. E foi isso que eu comentei com vocês. Quando eu comecei na clínica, uma das coisas que eu mais via no dia a dia é que o paciente, ele sempre chegava pra você e falava assim, ah, eu só tenho dinheiro pra pagar o protocolo profissional. Ah, eu não tenho dinheiro pra comprar esse cosmético. Ah, eu uso um cosmético lá em casa, que eu trouxe dos Estados Unidos. Um cosmético isso, um cosmético aquilo. Então, assim, ele nunca tem um dinheiro pra gastar com o cosmético profissional, mas com o protocolo profissional ele tem. E o grande problema, quando ele não tem, entre parênteses, esse orçamento pra gastar com os cosméticos manipulados, profissionais, tópicos e orais, de modo geral, você não vai ter o resultado. Porque a gente tem que avaliar tudo, a gente tem que avaliar a genética, a epigenética. O que esse paciente tá fazendo que não responde ao tratamento? Na maioria das vezes, ele não está utilizando o cosmético. E ainda piora quando você dá o cosmético pra ele, tópico e oral, e ele não usa. Então, portanto, é muito importante a gente sempre estar monitorando esse paciente pra gente ver se ele realmente tá fazendo a parte dele. Porque 50% dos resultados é o que você faz na clínica, e 50% é o que você, né, passa pro paciente e ele vai fazer em casa. A gente vai mostrar alguns exemplos também de alguns pacientes, e principalmente, foi o que eu falei pra vocês, na clínica da XPEX, o que a gente vê. Muitos pacientes, eles não têm esse hábito de utilizar um home care. E, às vezes, eles não querem nem comprar um cosmético que você manda manipular, ou então nem comprar uma pomada na farmácia, tá? E isso é muito importante. A gente passa pra eles um termo, eles não lêem, eles, às vezes, assinam, mas não lêem. Eles saem de lá, e depois de, tipo, sete horas, oito horas, já mandam mensagem pra gente, tacou o olho inchado, ou então tacar a pele com coceira, ardência. E daí você fala assim, gente, mas eu falei pra vocês, era só pegar a receitinha que tinha a pomadinha de corticoide tópica pra passar na região dos olhos, ou então era só tomar o antialérgico de 12 em 12 horas, ou de 10 em 10 horas, dependendo do tipo de antialérgico, ou então a prednisona, um predicin, 20 miligramas de 12 em 12 horas. Porque é normal, reações alérgicas, a peeling, é normal acontecer. E foi o que eu falei. Se você fala isso pro paciente, que o olho dele vai inchar, que ele vai ficar, às vezes, né, se ele tiver bolsinhas na região dos olhos, pode ser que essas bolsinhas se sobressaiam, que ele vai ficar com o olho bem inchado, vai ficar com uma sensibilidade muito grande, uma ardência muito grande na região dos olhos. Por quê? Ele tá saindo da clínica com retinóico nos olhos. Então, esses olhos, eles vão ter um processo pró-inflamatório. E por que a gente tá colocando retinóico na saída deles da clínica? Porque vai estimular um rejuvenescimento na região dos olhos, além do clareamento, tá? Então, a gente recebe muitos, né, muitos questionamentos dos próprios pacientes. Fala assim, ó, é muito comum isso. Ah, eu acabei de fazer aí o peeling com vocês, nossa, meus olhos tão postando muito, tô muito irritada, nossa, meus olhos ficaram pior do que quando eu cheguei aí. Então, a gente fala, calma, esse procedimento é normal, essa sua queixa é normal, você vai ficar inchada, você vai ficar horrorosa. A sua pele vai começar a melhorar depois de 7, 10 dias. Mas se você tá com urticara, se você tá com alergia, a gente vai te dar um medicamento, tá? Tópico e um oral. E quando as meninas fazem, elas passam termos pra eles assinarem e tudo mais, lá tá escrito já. Então, assim, tudo isso tá escrito, mas eles não leem. E elas perguntam ainda, você tem alergia e tudo mais? E também, quando eu tô fazendo essa triagem com os pacientes na maca, com vocês, eu sempre pergunto, você tem uma alergia maior e tudo mais? Se o paciente fala pra mim, ah, eu tenho uma alergia, então eu vou passar uma receitinha com uma pomadinha chamada propionato de clobetazol ou então uma dexametasona. Por exemplo, no sábado, eu acho que eu fiz umas 7 receitas. E ainda sobraram, acho que algumas pacientes, talvez, né, sejam pacientes que eu já tenha tido, talvez eu já tinha ido embora da clínica, mas algumas pacientes já enviaram mensagem, que tava com os olhos enormes e tudo mais, me mandaram mensagem no Instagram. Eu falei, fica tranquila, é normal. Então, assim, gente, não é pra vocês se assustarem, ok? Isso é um procedimento normal que pode acontecer. Então, é muito importante a gente avaliar esse histórico medicamentoso, histórico de procedimentos estéticos pra avaliar alergia, pra avaliar queloides, cicatrizes hipertróficas, HPI, hiperpigmentação pós-inflamatória. Eu vou mostrar depois um caso de uma paciente que ela foi na clínica, ela fez o protocolo, ela falou que tava usando um cosmético de uma doutora, né, de uma dermatologista. A gente falou pra ela utilizar o home care, ela não utilizou o home care. E ainda, eu acho que pior, ela utilizou o home care da médica, que era um ácido, e a pele dela ficou pior. Então, a gente precisa gerenciar esse dia a dia, principalmente ainda quando é paciente modelo, na especialização é pior ainda, porque eles não querem mesmo gastar, às vezes, com home care. Por isso que hoje em dia, dentro da nossa prática clínica, a gente não faz peelings extremamente agressivos. Porque já fazendo os peelings básicos, a gente já tem problema. Por quê? Expectativa do paciente. E foi o que eu já comentei com vocês. Quando o paciente chega, a gente já pede pra ele assinar o termo, se ele não levar o home care também, tá? Então, ele tem que estar ciente que se ele não utilizar um creme adequado, se ele não fizer a forma certa, ele pode ter intercorrências. E que a gente tá eximindo de qualquer responsabilização se ele não utilizar da forma adequada. Inclusive, a gente sugere o uso dos kits, dos meus próprios kits, e também eu coloco formulações em prescrição. Eu pedi pra Ariadne deixar pronta também, caso o paciente fale, ah, eu não quero levar o kit da doutora Priscila, tem lá alguns cosméticos que eu coloquei pra eles como sugestões, cosméticos industrializados, tipo da La Roche, da Rocha, alguns cosméticos bons que não vão ter problemas. Por que eu não passei nenhuma prescrição cosmética de farmácia de manipulação? Porque eu já tive problema, tá? Uma paciente, uma vez, não levou o meu home care, eu passei uma formulação pra ela, o cosmético não poderia ter fragrância, e teve fragrância, e a pele dela empipocou toda. Então, eu falei assim, olha, então eu já vou colocar algumas formulações aqui que eu conheço que são boas, e deixar assim como uma segunda opção do paciente. Se ele não utilizar nada, ele tá assinando, e ele tá ciente que ele não vai ter o resultado que ele quer, bem como também ele pode ter intercorrências, tá? Só que o buraco é mais embaixo, o paciente às vezes não usa o que deve ser utilizado, e ainda entra em contato com a especialização, falando que não gostou do procedimento e tudo mais, e aquele paciente que pode dar problemas maiores. Então, o que a gente faz dentro da especialização, é a gente, em alguns casos, devolve o dinheiro pro paciente, e tira o paciente do banco de dados da própria clínica, tá? É aquele paciente que pode, entre aspas, acabar processando você. E pra gente não ter esses problemas maiores, a gente acaba devolvendo o dinheiro do peeling, e tal, isso e aquilo, e o paciente não é mais chamado pra nenhuma clínica, tá? Então, é mais ou menos por aí, só pra vocês entenderem. No nosso dia a dia, nós temos termos adequados pra gente trabalhar, e então, né, se o paciente tiver algum problema, você tem seguro profissional, e você tá fazendo todo o acompanhamento desse próprio paciente, pra até certo ponto falar qual é o tipo de responsabilidade que você tem para com ele. se você tá prescrevendo uma formulação, e o paciente não vai formular essa formulação, não tem dinheiro, não quer, whatever, e fez o protocolo com você, e você teve uma intercorrência, ele vai chegar pra você e vai falar assim, olha, minha pele tá manchada. Você vai falar assim pra ele, bom, mas você não tá utilizando o cosmético e tudo mais, tal, ai, eu não tive dinheiro pra comprar e tudo mais. E o que que acontece? A responsabilidade é sua. você vai acabar comprando esse cosmético e dando pro seu paciente utilizar, pra você não ter problemas maiores. Isso que acontece na maior parte dos casos, tá? Então, devido a tudo isso, por isso que eu adotei essa prática clínica. O paciente sempre acha que tem que levar vantagem. Então, como que eu faço? O paciente chega pra mim, faço a avaliação, eu falo pra ele, olha, você tem que fazer no mínimo de 3 a 5 sessões, o valor é X e você vai ganhar essas cápsulas, vai ganhar esse cosmético tópico pra você utilizar aí durante dois meses de tratamento, três meses de tratamento, tá? E a hora que acabar, você compra comigo esses produtos. É mais ou menos por aí, pessoal. Por quê? A partir do momento que ele acha que ele tá ganhando, mas na verdade tá tudo incluso ali no pacote, ele vai começar a tomar e ele vai ter resultados. A partir do momento que ele vê que ele tem resultados e você vai deixar claro pra ele que os resultados são inerentes a essa parceria entre protocolos profissionais e cosmetologia home care, ele não vai parar de utilizar. Então, precisa, a gente precisa catequizar o nosso paciente. Vocês estão me escutando certinho? Sim ou não? Então, gente... Sim, Brita, tudo certo. Ah, tá, é que deu... Ficou instável aqui. Tá bom, vamos continuar. Então, quando eu falo pra vocês um pouquinho também de harmonização e hormonização, como assim, doutora? Vamos lá. Quando a gente fala de harmonização, é muito importante a gente entender também como que estão os hormônios do paciente. Se o paciente, ele entrou na menopausa e tá com déficit hormonal, gente, os tratamentos não vão ter resposta fisiológica também. Então, se você faz a modulação hormonal, perfeito. Mas se você não faz, você também pode estar encaminhando pro médico, pro médico de longevidade, pra trabalhar toda essa... Todos esses hormônios que são extremamente importantes, porque eles impactam diretamente na saúde que vai refletir na beleza, tá? Então, essa parte de harmonização e hormonização, cada vez mais elas estão o quê? Integradas, tá? Então, quando a gente faz o diagnóstico, nós vamos olhar pro paciente, vamos limpar a pelezinha dele e a gente vai começar a enxergar um monte de coisa. Por que a gente fala dar uma limpadinha na pele do paciente? Porque principalmente mulher utiliza um quilo de maquiagem, principalmente quando tem melasma, quando tem olheiras. Então, a gente tem que remover pra enxergar. Daí, você vai lá na pele do paciente, nossa, ela é bem manchadinha, hum, ela tem bastante olheira, né, em toda essa região dos olhos, e principalmente aquela olheira panda que a gente tem aqui da coloração. Daí, o paciente chega pra você e fala assim, ah, eu quero fazer preenchimento na olheira. E você tá vendo aquela olheira que não é só uma olheira anatômica ou uma olheira que tá sendo gerada pelo próprio envelhecimento porque a gente tá perdendo a premaxila e tá perdendo o malar e o zigomático. Então, a gente começa a ver uma maior percepção aqui de olheiras, tá? Essas olheiras que podem ser tanto genéticas, anatômicas, né, que jovens já podem ter olheiras e até mesmo devido à progressão do envelhecimento a gente começa a ver uma quantidade maior de olheiras nessa região. Mas, agora a gente tá falando das olheiras por coloração, por ferro, por melanina, bem como também existe alguns pacientes que tem um pouquinho de bolsas nessa região. Bolsinhas de gordura, bolsas também por vascularização. Então, a gente também pode tá melhorando o próprio fato de você ter uma canetinha que faz uma massagem na região dos olhos, você já tá otimizando essa vascularização na região dos olhos, tá bom? Então, aquela canetinha do protocolo de olheiras, vocês vão tá trabalhando todos os tipos de olheiras, porque o protocolo de olheiras, lembra, a gente vai limpar o rostinho, a gente vai passar a canetinha que tem compostos pra clarear a olheira por ferro, olheiras melânicas, pra atuar no rejuvenescimento também dessa região e até mesmo na vascularização. E quando depois eu coloco o tranexame, que ele também vai clarear, quando eu também depois coloco o retinóico, ele também vai dar uma clareada e rejuvenescida nessa região dos olhos também, tá? Então, a gente fala o seguinte, é um protocolo que vai atuar no clareamento dessas olheiras e também num leve gerenciamento do rejuvenescimento da região dos olhos, mas não é aquele protocolo que a gente faz, por exemplo, um jato de plasma, não é um protocolo que você faz um ata na região dos olhos, não é um protocolo que você faz um ácido fênico, um fenol na região dos olhos, mas ele já melhora muito a região dos olhos e você pode estar associando esse protocolo da área dos olhos com a própria fibrina, gente. Então, lembra, a fibrina eu posso estar colocando na região perioral, eu posso estar colocando na região dos olhos, na própria, né, região frontal, ali na testa, então é um protocolo que a gente pode estar associando. Daí você fala assim, professora, eu posso estar utilizando também a ozonioterapia? Pode, não tem problema nenhum. A fibrina, a ozonioterapia, elas também podem estar associadas. Os mecanismos são diferentes quando você fala, por exemplo, da pigmentação por ferro, da pigmentação melânica, a fibrina, ela não vai diminuir pigmentação, ela não vai fazer um peeling, tá? Ela não vai diminuir a muciderina, não vai diminuir melanina, mas ela vai melhorar o rejuvenescimento, a vascularização, certo? Então, elas são coadjuvantes, uma não substituir a outra, elas são coadjuvantes, tá? Quando eu falo de manchas, os protocolos de manchas, de peelings vão ser maravilhosos, vão dar um gerenciamento, uma clareada na pele, mas os peelings que a gente faz na, na XPEX são peelings com uma descamação muito leve e ou pode nem descamar, lembra que eu falei pra vocês? Não é porque a gente tá fazendo um peeling que dependendo do tipo de peeling, obrigatoriamente vai descamar. Existem peelings que você não verifica a descamação perceptível a olho nu, mas ela está acontecendo, mas ela não é perceptível. E ou também, dependendo da espessura da pele, da frequência de procedimento ou não procedimentos nunca realizados na face, num primeiro momento que você faz um peeling no paciente, pode ser que ele não descame, gente, justamente. Portanto, quando o paciente chega na maca, não sei se vocês observaram como que eu abordava o paciente, já fez algum peeling? Ah, você fez tal? Não, nunca fiz peeling, tá? Você tem alguma alergia? Ah, não, não tem. Você tem alguma urticária? não, não tem. Você sabia que procedimentos de peeling a gente vai fazer de forma sequencial, o ideal é que você venha, né, durante cinco sessões sequenciais pra gente ter uma descamação gradual, talvez num primeiro momento a sua descamação seja muito baixa ou ela nem aconteça em maiores proporções e depois ela vai aumentando gradativamente, porque a gente vai estimulando uma maior renovação a cada peeling sequencial que a gente vai fazendo na sua pele, porque eu tô fazendo o que? Eu tô diminuindo a expectativa do paciente, a partir do momento que eu estou diminuindo a expectativa do paciente, o paciente não vai depois mandar uma mensagem pra Geis, ou mensagem pras meninas lá, falando assim, nossa, meu peeling não funcionou, não descamei nada, eu preciso fazer de novo, entenderam? Porque a maioria dos pacientes, eles entendem que precisa ter uma descamação, ou então se eles não viram uma descamação muito grande, ou então a descamação é muito baixa, ou eles nem estão vendo de uma forma geral, então eles acham que o protocolo não aconteceu, então portanto é muito importante a gente falar, olha, essa descamação ela é baixa, talvez no primeiro peeling que eu faço em você a sua pele tá um pouquinho mais espessa pra não falar pele de tartaruga, né? Brincando, né gente? Então assim, a sua pele está um pouquinho mais espessa, então nesse caso, talvez no primeiro momento ela não vai descamar de uma forma adequada, mas depois sequencialmente a gente vai aumentando o nível de descamação. Quando a gente fala de acne, eu posso ter acne ativa, se eu tiver acne ativa, eu não posso trabalhar a gente com o que? Com o derma roller, tá? Agora, se eu tenho, não tenho acne ativa, eu posso trabalhar com quem? Com o derma roller também fazendo microagulhamento, tá? A gente, na verdade, na clínica, acho que a gente só teve um microagulhamento, a maioria foi peelings, tá? Mas quando que a gente pode estar trabalhando com os microagulhamentos? A gente pode estar trabalhando no rejuvenescimento, nas cicatrizes, no próprio clareamento do melasma e tudo mais, a gente pode estar utilizando microagulhamento? Pode. A grande ressalva que a gente tem na pós de utilizar o microagulhamento com o peeling em alguns casos é porque, dependendo do paciente, ele não está utilizando home care e a gente pode ter efeito rebote de pigmentação. Mas se o paciente, ele já está utilizando home care, ele está já, né, tipo, numa segunda sessão, terceira sessão, a gente até faz um microagulhamento muito leve para otimizar a permeação dos ativos, principalmente em casos de melasma o quê? Mais profundos. E quando a gente fala melasmas, a gente vai ter aquele melasma mais superficial, aquela pigmentação mais rajadinha, aquele melasma um pouco mais profundo, principalmente fototipos maiores, fototipo 4, tem aquele melasma extremamente, né, profundo na pele. Então, se a gente está falando de um microagulhamento, ele vai ser muito bem-vindo, principalmente quando a gente quer permear ativos através da pele em profundidade. Mas esse microagulhamento muito suave e a gente pode fazer essa modulação da inflamação até mesmo com a luz, tá, para não ter qualquer tipo de intercorrência. Quando a gente fala agora da rosácea, lembra, a gente falou rosácea vascular, rosácea pustular, a vascular e pustular, elas têm algo em comum, que é o quê? O excesso da vascularização, da vermelhidão, mas na pustular o que acontece é que esse paciente ele começa a ter um pouquinho de pústulas, porque ele tem o quê? Comedões, acne. Então você tem que abordar o paciente e perguntar principalmente para ele se ele já fez algum tratamento dermatológico, o que ele está utilizando, se ele já tomou algum tipo de antifústico, antiparasitário para controlar a rosácea dele. Quando você fala, por exemplo, de uma ivermectina, de um metronidazol, ou então você fala de um ácido azelaico, então assim, várias tratativas que você vai ter que avaliar melhor o seu paciente, tá? Então, quando a gente falar um pouquinho de rosácea, na dúvida também, vocês vão estar me perguntando por que um paciente de rosácea, a gente precisa estudar muito bem esse caso clínico dele. Quando a gente fala do melasma também, um paciente de melasma, ele deve ter uma avaliação mais criteriosa, porque todos os fatores epigenéticos, solares, hormonais, eles vão interferir no melasma, tá, gente? Mas a gente tem um kit de tratamento de melasma fantástico para vocês não terem problema nenhum. Em relação à rosácea, eu fiquei muito feliz porque a semana passada eu fui banca de uma aluna minha também de doutorado na Univap, eu sou co-orientadora dela, e a gente fez um trabalho muito bacana utilizando o Skin Clean, desculpa, o Melan Clean e o Hydra Balance, e só o grupo controle, que só utilizou o Melan Clean e o Hydra Balance, deu 90%, 99% quase, de eficácia na melhora da condição da rosácea. Então, assim, fiquei super feliz. Eu já sabia, já sabia que ele já tinha uma super atuação, mas tudo a gente tem que comprovar cientificamente. Então, assim como eu sei que o Melan Clean é ótimo para o melasma no kit de gerenciamento, ele também é muito bacana para gerenciar o quê? A rosácea. E a maioria das vezes a gente pode encontrar rosácea com melasma. Por quê? Rosácea e melasma, elas estão juntas, integradas na tríade da vascularização. Então, você pode encontrar numa pele com rosácea o próprio melasma e vice-versa, tá? A pele envelhecida e fotoenvelhecida. A gente tem que entender as características de uma pele envelhecida e de uma pele fotoenvelhecida. A pele envelhecida é uma pele extremamente fina. Uma pele fotoenvelhecida já é uma pele um pouco mais concisa. E essa pele envelhecida, geralmente flácido e tudo mais, ela é muito fininha. Então, a gente tem que entender como que a gente pode estar otimizando as funções de proteção dessa pele, uma elevada hidratação. Como que a gente pode estar melhorando até mesmo pra essa pele ela não ter possibilidade nenhuma de fissuras, de rasgos, né? Até mesmo quando a gente fala de um microagulhamento. E numa pele fotoenvelhecida é uma pele totalmente desestruturada. Aí, a gente vai ter que pensar, sim, em bioestimuladores, em ácido hialurônico, mas a gente talvez tenha que utilizar técnicas de gerenciamento de pele um pouco mais hards, que a gente fala, um pouco mais agressivas. Porque a gente precisa degenerar e regenerar. Como assim? A gente precisa degradar tudo. Tudo aquele colágeno, sabe, que tá em elastose, todo aquele processo de degeneração superficial da pele pra gente reconstruir uma pele nova. É isso que o pessoal faz muito em pilins profundos, até mesmo com ata profundo, o próprio fenol também, porque você precisa trabalhar todo esse processo aí de tirar o velho e reconstruir, E levar o novo. Um processo totalmente de degradação e regeneração tecidual de fora pra dentro e agora também de dentro pra fora quando você fala dos próprios bioestimuladores. Porque, por exemplo, uma pele envelhecida, eu tenho que redensificar a minha pele, mas é uma pele extremamente fininha. Uma pele fotoenvelhecida é uma pele que eu tenho marcações grandes, linhas, aqueles sucos, aquelas linhas periorais extremamente marcadas. Aí a gente tem que trabalhar redensificando a pele de dentro pra fora, mas também de fora pra dentro. E aí que entra esses pilins um pouco mais invasivos, agressivos. quando a gente fala da cosmetologia, eu passei pra vocês e mandei acho que o folder depois. Se eu não mandei todos os folders, eu mando depois de novo pra vocês, tá? Desculpa a correria, eu cheguei aqui também. Nossa, fim de ano na clínica, tá uma doideira. Mas ainda bem que eu consegui hoje falar com vocês. Então eu mando depois pra vocês também, tá? Mas o mais importante aqui é vocês entenderem que a gente tem que trabalhar a beleza de dentro pra fora e de fora pra dentro. Então a cosmetologia tópica e oral, elas são, eu posso dizer pra vocês, importantes de forma conjunta. Não tem uma melhor do que a outra. Um dia um aluno perguntou assim pra mim, ai professora, o meu paciente, ele não tem dinheiro pra comprar o cosmético tópico e oral. Qual que é o mais importante? Gente, dependendo do tipo de disfunção estética que a gente tá trabalhando nesse paciente, não tem o mais importante. O ideal seria que ele utilizasse os dois de forma conjunta. Que nem hoje um paciente falou assim pra mim, ai eu tô, eu fiz um fui, né, que é o micro resplante capilar e eu tô vendo que meu cabelo tá super ralo e tudo mais. Daí eu falei pra ele, eu falei, fazia dois anos que eu não havia, né, eu falei assim, olha, você tem que tomar suas cápsulas. E o tônico, ai eu não consigo utilizar o tônico, tudo bem, então utiliza pelo menos as cápsulas pra você gerenciar a sua saúde que vai refletir na sua beleza. Agora, quando a gente fala, né, eu tô falando de couro cabeludo, mas quando eu tô falando de pele, você tem que utilizar um cosmético tópico bom, porque você tem que diminuir a interação dessa radiação solar, tudo bem, protetor solar, bacana, mas você tem que entender que a pele, até certa idade, você tá modulando, né, proteção, hidratação, e pra você diminuir, né, todo aquele passivo, mas dependendo de umidade, você também, além de hidratar, além de proteger, além de higienizar, você também tem que estimular a redensificação do seu colágeno, isso mesmo, por isso que a gente falava, né, ou ainda falam-se em algumas linhas, por exemplo, da Natura, do Boticário, do Avon, que dependendo da idade que você tem, você deve utilizar o Cronos 30+, o Cronos 50+, o Cronos 60+, porque você entende que dependendo de qual idade, você não deve só hidratar a pele, você deve hidratar e redensificar, ou então você tem que hidratar e redensificar, mas regenerar. então dependendo da escala progressiva da sua idade, você vai tendo que utilizar um cosmético cada vez mais, como que eu posso dizer, enriquecido com ativos que vão atuar naqueles processos que estão numa maior degradação na sua face. quando a gente avalia, por exemplo, o envelhecimento gradual, uma escala de global, por exemplo, do envelhecimento, quando a gente faz a própria avaliação da harmonização, você vê lá, você tem rugas só dinâmicas, gente, eu preciso fazer botox, rugas só dinâmicas, depois você tem rugas em progressão para estáticas, depois você tem as rugas do sono, gravitacionais, então cada vez mais você pensa o seguinte, que você está tendo uma evolução da própria musculatura da face e você também vê a nível de harmonização que a sua pele, ela cada vez mais ela está o quê? Afinando, ou então no próprio fotoenvelhecimento ela está ficando mais espessa, totalmente desorganizada, desestruturada, mas quando a gente fala um pouquinho agora, quando a gente volta esse racional para a própria cosmetologia, a gente tratava muito em relação à idade do indivíduo genética, a idade genética e o que ele deveria utilizar de acordo com cada idade, mas quando eu desenvolvi a minha linha, qual que era o meu objetivo? Era você gerenciar não a idade cronológica, mas a idade da sua pele mediante os diferentes tipos de disfunções estéticas, então independente da sua idade, se a sua pele está envelhecida, a gente vai gerenciar o envelhecimento, independente da sua idade, o envelhecimento e a rosácea, independente da sua idade, o melasma, o melasma e o envelhecimento, então esse é o ponto importante, a gente perceber que dependendo da idade que a gente está e o envelhecimento, ele é um ponto que eu falo focal quando a gente fala que ele está integrado no aparecimento de todas essas disfunções e principalmente na dificuldade de resposta aos tratamentos. Como assim, professora? Quando você fala que você é jovem, você tem um melasma e você foi lá na dermatologista, você clareou sua pele rapidinho, maravilha, você é jovem. Daí o que acontece? Você vai fazendo tratamento e vai envelhecendo e quanto mais você vai envelhecendo, a resposta aos tratamentos ela vai fazendo o quê? diminuindo, tá? Por quê? Porque a gente está no desgaste fisiológico. Quando a gente está jovem, o nosso equilíbrio fisiológico é muito maior, nossos sistemas antioxidantes, eles estão ok. Então, você está gerenciando a sua beleza, você está jovem, tá? Agora, quando a gente está envelhecendo, o seu desgaste fisiológico é muito grande. Aí que a gente fala e a gente enfatiza, portanto, a importância da cosmetologia tópica e oral. Tá bom, gente? Então, assim, é fundamental. Então, vamos continuar aqui. Então, quando a gente fala de prevenção, otimização de resultados, lembra, no pré-procedimento, o paciente chega para você, ele vai fazer uma consulta com você, você fechou o orçamento com ele, deu o cosmético para ele, ele vai começar a utilizar. Depois de 15 dias ou uma semana, ele já volta para você e para fazer um procedimento. Quando você fala de melasma, quando você fala de um paciente negro, fototipo elevado, que mancha muito fácil, o ideal seria que você não fizesse o protocolo de peeling dentro desse, tipo, depois de uma semana, mas que você fizesse após 15 dias, no mínimo, de utilização do home care tópico e oral. o que acontece muito, o profissional às vezes receita a prescrição para o paciente, o paciente não toma ou toma depois de 15, 20 dias que ele já está fazendo o protocolo e daí a mancha vem mais forte ainda. Então, efeito de rebote, de pigmentação, tá? Voltando. Daí fez o procedimento no dia, vai embora com uma máscara, removeu a máscara, pode ficar com uma sensibilidade na região dos olhos, na região da pele, da face, de modo geral. A gente pede para o paciente, dependendo do nível, né, de coceira, de irritabilidade, passar uma pomadinha corticoide, que pode ser uma dexametasona, que pode ser uma... um corticoide tópico, um propionato de clobetazol na região dos olhos, na região da pele e um creme de hidratação e regeneração. Por quê, professora? Se eu colocar muito corticoide na pele do meu paciente também, vai ter um limite de indução do processo cicatricial. Quando você coloca muito corticoide ou usa muito corticoide na pele do seu paciente, não cicatriza, tá? E, portanto, por isso que eu sempre, sempre faço, né, no primeiro dia, às vezes, tá muito irritado só o corticoide e depois eu já começo a associar o corticoide junto com quem? Com o Hidra Balance. O que que tem o Hidra Balance? O Hidra Balance, ele é um creme hidratante? Maravilha, mas não é só hidratação, ele tem fatores de crescimento. E isso, só o fato dele ter fatores de crescimento vai me ajudar fazendo com que eu ocorra o quê? A quimiotaxia dos fibroblastos pra fazer o quê? Colágeno, gente. Esse é a razão. Eu poderia falar assim, ah, utiliza, por exemplo, um cicatricor, utiliza um um Bepantol, entendeu? Mas o problema é que isso é, são só cremes de elevada hidratação? Sim, além de que, dependendo do creme, eles são extremamente oleosos. Ah, eu utilizo um Cicaplast? Beleza, mas o Cicaplast é o quê? É só um silicone. Ele vai fazer o quê? Só evitar a perda de água pro meio externo, mas ele não vai prover hidratação. Quando eu falo de um Cicaplast e tudo mais, ele é ótimo pra cicatrização no pós-operatório, principalmente pra evitar o quê? evitar cicatrizes, mas pós-peeling ele não seria a forma adequada, porque pós-peeling eu preciso de auto-hidratação e regeneração, tá? Então, só elucidando. Depois, o pós-imediato. Ah, depois de 24, 48 horas, você vai lá passando essa pomadinha, remove a pomadinha, só deixa o creme de hidratação e o pós-procedimento tardio, em torno de uma semana. A pele tá descamando e você só vai utilizando novamente o creme, que vai estimular esse processo de regeneração na pele, até você de novo começar a utilizar o seu kit cosmético. Como assim, professora? Então, é importante você entender que lá no pré-procedimento, quando eu fiz a consulta, eu avaliei, por exemplo, que o paciente precisava utilizar o kit de melasma. Nesse kit de melasma, ele tem o Nutri Skin, que é rejuvenescedor, o Melan Clean, que vai modular a vascularização, a formação de manchas e o Hidra Balance, que é o regenerador, tinha uma bisnaguinha também, que vai trabalhar o excesso de pigmentação noturna, que vai ser aplicada de forma noturna, e o creminho da região dos olhos, certo? Porque todos eles ali têm um pouco de ácido e pode causar uma sensibilização se eles forem utilizados no pós-procedimento, no pós-procedimento imediato e no pós-procedimento tardio. Então, a única coisa que a gente utiliza no pós-procedimento imediato e tardio é somente o Hidra Balance. Depois que passou essa semaninha, a gente pode depois utilizar normalmente todo esse kit de tratamento, tá, gente? E aqui eu faço mais um parêntese. Tem várias pessoas que confundem, né? Quando a gente fala da necessidade de fazer o preparo dessa pele, os profissionais acham que o preparo dessa pele, ele tem que ser feito, por exemplo, 15 dias antes, utiliza um ácido ou então a formulação de Kligman, que é a hidroquinona, mas algumas outras coisas, Corticoide e também o retinóico 15 dias antes, faz o procedimento e não precisa utilizar mais nada. Não é assim, pessoal. Na verdade, o ideal seria que se você tá fazendo um tratamento de pigmentação da pele, você tem uma formulação que você vai utilizar pra vida inteira. Isso mesmo. Por quê? Porque você precisa evitar diminuir a formação da melanina na sua pele. Porque, vamos lá, você compra esse kit de tratamento, depois você para de utilizar esse kit de tratamento, você vai ter mancha de novo, porque primeiro você bloqueou, daí parou a formação de melanina na sua pele. Você tava utilizando, fazendo os protocolos profissionais, utilizando a bisnaguinha, você removeu o passivo de pigmentação. mas se você não bloquear definitivamente a formação de melanina, a pigmentação vai novamente aparecer na sua pele. Então, portanto, depois de um tempo de tratamento, existe também os cremes que você vai utilizar na manutenção. O que os meus pacientes fazem? Aqueles pacientes que utilizam, por exemplo, o kit de melasma, então eles vão gerenciar o melasma durante cinco meses, mais ou menos, porque a gente faz cinco a seis meses que são em torno de cinco a dez sessões ou até quinze sessões, um tempo maior, e depois eles só vão utilizar quem? Melan Clean e o Hydra Balance e vão manter essa pigmentação, essa vascularização, hidratação, regeneração sob controle da pele. Então, isso é muito importante que a gente tem que sempre trabalhar com o cosmético no dia a dia. É pra sempre esse uso de cosmético que principalmente vai bloquear a pigmentação. Agora, o ideal é a gente utilizar ácido, tem paciente que chega assim, ah, eu não vou utilizar nada disso não, porque eu já uso retinóico no dia a dia, eu já tenho a minha fórmula que eu tenho glicólico, mandélico na minha pele, eu já uso direto, não vou utilizar essa formulação. O grande problema é que os alfidroxiaços, glicólico, mandélico, que vocês viram na aula e tudo mais, eles são ácidos que vão ser utilizados de forma noturna, eles vão fazer o quê? Eles vão remover essa pigmentação da pele. Existem alguns ácidos, principalmente, por exemplo, o próprio mandélico, ele também vai modular a tirosina, a tirosinase, a enzima tirosinase, mas ele pode, com o tempo de uso frequente, assim como o ácido retinóico, levar a uma sensibilidade maior da pele também, tá, gente? Então, o ideal é que você utilize, né, de um tempo geral, sempre um cosmético rico em vitamina C, alfa-arbutin, ácido pódio, então, ácidos o quê? Ácidos fracos, tá bom? Bom. Então, aqui eu passei pra vocês os kits, né, na linha, depois eu passo o PDF certinho pra vocês, e quando vocês fazerem o diagnóstico da pele do paciente, é muito importante vocês avaliarem tudo. Ele tem olheira? Ele tem melasma com olheira? porque às vezes o paciente, eu tenho vários alunos que mandam os pacientes comprar diretamente esses kits no site, então, eles entram ou em contato com a gente pelo WhatsApp, com a Monalisa, tal, com a Vitória, ou a Sandy, e ou entram direto no site, mas é importante a gente saber qual é o melhor kit pra ele. Por exemplo, ele só tem rosácea, ele tem rosácea e melasma, ele tem acne, acne e olheira, entendeu? Então, assim, é importante, se você tiver dúvida, entre em contato e a gente ajuda na melhor escolha, na melhor indicação, e lá no site, também ele pode comprar direto lá no site. Qualquer coisa, a gente vê uma forma dos pacientes de vocês terem um voucher, alguma coisa pra comprar direto no site, preciso ver com o Thiago, mas ou vocês compram conosco e repassam pros pacientes, ou eles compram no site, tá? Então, o kit melasma, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês aqui, desse Melan Redux Skin Care, que quando eu falo do meu protocolo Melan Redux, eu tenho duas vertentes, eu tenho o protocolo profissional, que são os procedimentos em cabine, profissionais, os peelings profissionais Melan Redux e tudo mais, e eu tenho a linha Skin Care. A linha Skin Care Melan Redux, os alunos, os meus alunos de modo geral, de todos, sendo Melan Redux ou não, eles podem comprar. A linha Home Care todo mundo compra. Agora, a linha profissional do meu método Melan Redux, daí é já pra quem trabalha, né, com Melan Redux, porque eles são peelings mais invasivos, mais agressivos, de um poder de descamação maior, e aqui a gente também utiliza até a tecnologia do ácido fênico e tudo mais. Então, assim, mais de modo geral, o paciente, ele consegue já utilizar o kit de melasma Home Care. Então, ela é uma linha acessível pra todos os alunos, tá? Em relação à cosmetologia profissional, foi o que eu passei pra vocês, que vocês têm o documento aqui contendo todos os itens que vocês podem já começar a trabalhar no dia a dia de vocês, tá? Um exemplo, aqui a gente tem o peeling de ácido mandélico, salicílico, pirúvico, glicólico, eu tenho a cisteamina, eu tenho o retinóico e o próprio mix peel que a gente utiliza depois do microagulhamento. Aqui tem a máscara que a gente utiliza, lembra? O Head Control, que é a máscara pra melasma, melasma não, desculpa, pra rosácea, tá? Aqui a gente tem o retinol like e tá faltando aqui o ácido tranexâmico, lembra? Que a gente utiliza tanto na região dos olhos quanto no protocolo de melasma também, mas a Head Control é pro tratamento da rosácea que a gente coloca no protocolo e a retinol like é o retinol que é similar ao ácido retinóico que tá aqui no potinho, só que ele não descama, ele não promove uma descamação perceptível a olho nu, mas não significa que ele não tenha resultados, porque ele tem vários ativos que vão sim gerenciar o rejuvenescimento, o clareamento, a melhora da oleosidade da pele também, que são as características do ácido retinóico. Aqui a gente tem a parte que a gente fala que é limpeza, higienização. Então, o sabonete líquido, aqui eu tenho o creme hidrabás, agora ele vem em pump, tá gente? Essa transparência tá desatualizada. O esfoliante, que é o vibrador 1, lembra? O vibrador 2 é a canetinha que tá aqui, né? A canetinha dos olhos, tá? Depois eu tenho o anestésico top, que vocês podem comprar ou não, é opcional, o protetor solar também que é opcional. O que eu acho legal, principalmente protocolos de melasma, protocolos de rosácea, de peles extremamente sensíveis, eu sugiro que vocês sim, dependendo do protetor que você tá utilizando e tudo mais, que também é um fator de risco pro protocolo, que vocês conheçam esse protocolo sim, porque ele não tem possibilidade nenhuma de gerar qualquer tipo de alerginicidade, tá bom? O Mix Collagen, que ele é o quê? Um pool de serums que tem fatores de crescimento, vitamina C, que tem ácido e alurônio de diferentes tamanhos de partícula, que vai fazer toda uma regeneração e reconstrução tecidual, otimizando a cicatrização do tecido. Depois foi a linha que eu falei pra vocês, que é a linha de hidratação labial. que se alguém tiver interesse, inclusive no meu próprio Instagram, tem o próprio vídeo mostrando o passo a passo, que é muito simples. Dependendo da turma, a gente teve paciente e dependendo da turma, a gente não teve paciente, né? Então, é complicado, mas daí eu mando pra vocês o vídeo desse protocolo também, porque é bem tranquilo. Vocês vão esfoliar, porque tem um esfoliante labial, daí depois remove esse esfoliante com o lencinho, depois a gente faz um microagulhamento pontual, que pode ser com a canetinha, com 24 agulhinhas, ou então com 36 agulhinhas. Você pode fazer um microagulhamento pontual, depois eu coloco a seringuinha que tem um ácido alurônico, depois eu faço mais microagulhamento, depois eu coloco um cero, inclusive que ele tem um pouco de pigmentação. Então, a pele, ela vai ficar como? pele não, né? Os lábios vai ficar rosadinhos, tá? E ele vai estimular todo esse processo de regeneração labial, porque querendo ou não, os lábios, eles envelhecem muito, muito rapidamente, tá? E tá em promoção. O sérum foi um protocolo que eu já falei pra vocês, alguns já realizaram na clínica, porque já é um protocolo que a Vivi gosta de fazer, que o Perrute também gosta de fazer, tá? Esse protocolo, ele é muito bacana, porque ele dá um efeito cinderela na pele do paciente. E daí, alguns alunos me perguntaram valores, né? Vamos voltar aqui. Ah, e quanto que eu poderia cobrar essa hidratação labial? Vamos pensar em relação a custo. O kit de hidratação, você vai pagar aí de 349 por 250, mas vai dar pra você fazer uns 10 pacientes, 5 sessões cada paciente, então assim, vamos lá, umas 20, 25, 30 sessões, gente, dura bastante esse kit, porque você coloca quase nada, tá? Você vai comprar uma vez e você vai enjoar dele. Então assim, quanto que você poderia cobrar? Sei lá, depende da região que você tá morando, que você atende, porque, por exemplo, você pode cobrar de 350 a 500 a 700 reais, ou então você pode fazer, por exemplo, 3 sessões de microagulhamento labial, né? Que é o hidratação do LIPS de, sei lá, 2 mil por 1.500, entendeu? Você pode fazer uma promoção, ou então você pensa, é o seguinte, vende um preenchimento labial e ganha uma hidratação labial. Hoje em dia, a gente sabe que a gente tem que inovar, principalmente em relação a técnicas de vendas. Então, você, pra ter valor agregado ao seu protocolo, você pode dar uma sessão de hidratação labial pro paciente que fechar, por exemplo, a harmonização labial com você. Então, o paciente vai fechar a harmonização labial, você dá pra ele uma sessão de hidratação labial, tá, gente? Em relação ao microbotox, então, a gente tem um cero que tem vários tipos de mediadores pra modular essa acetilcolina, principalmente ali na região da musculatura e derme. Então, a gente tem vários ativos que a gente fala com benefícios pra estimular essa redensificação do colágeno, bem como também modular toda essa parte também de ligação da acetilcolina. O mais importante aqui também quando a gente fala é o protocolo. Você pode estar trabalhando com esse protocolo, teoricamente, uma vez por mês? Pode, tá? Que daí essa pele do seu paciente vai estar sempre jovem. Ou trabalhar a cada dois a três meses. E como você pode vender esse protocolo? Você poderia cobrar ele só R$ 1.500, agregando ele a um peeling facial? Sim, onde você vai fazer um microagulhamento facial, vai colocar o sérum com a sua toxina ou peptídeo botulínico, tá? Então, a gente pode utilizar aí 15 a 20 unidades de toxina e ou 1 ml do peptídeo botulínico, mas eu sempre uso só toxina, tá, gente? É que, às vezes, você falar pro paciente que é peptídeo botulínico e é realmente é uma derivação da toxina botulínica, que é a fração da cadeia, né, da menor cadeia da toxina botulínica e tudo mais, você consegue agregar ao seu protocolo de tratamento, não é somente uma toxina botulínica. Então, você pega, coloca 20 unidades, 15 a 20 unidades no sérum, faz um microagulhamento, coloca esse sérum ali na face, coloca essa máscara de TNT, deixa 15 minutinhos e encerra o protocolo como? Com a máscara de ácido retinóico. Daí você fala assim, olha, eu vou fazer então um peptídeo botulínico e ainda vou, né, fazer um peeling na sua face de 2 mil reais por 1.500, tá, gente? Ou então, você pode associar com a toxina botulínica. Hoje em dia, a gente sabe que todo mundo tá fazendo toxina botulínica, então você coloca aí que fazendo um peptídeo botulínico junto com a toxina botulínica, o valor seria, sei lá, de 2 mil, 2.500 reais se você ainda colocar o retinóico na finalização do protocolo. Se você der um home care pra ele, você pode até colocar 3 mil reais. Gente, esse protocolo é maravilhoso. O paciente já vai ver uma melhora na pele dele e você já vai ter aquele, sabe, benefício instalado, porque a toxina ela já representa uma resposta imediata e ainda você vai tá utilizando o retinóico, então assim, você vai ter uma melhora muito significativa na pele do paciente, então é aquele protocolo que eu falo o efeito cinderela, tá? Em relação aos sérums faciais de microagulhamento, vocês podem tá fazendo, né, um microagulhamento na face do paciente e colocando a mistura desses sérums na face do paciente e finalizando o protocolo com o ácido retinóico e daí você já vai ter uma melhora da vitalidade, hidratação, rejuvenescimento, clareamento dessa pele. Então aqui a gente tem 4 sérums, um que vai atuar principalmente na hidratação, outro no clareamento, outro na regeneração e o outro dando energia para os tecidos fazer o que? Cicatrização. Quando o tecido é normal, o que a gente fala? Principalmente estimulando o colágeno para regeneração e redensificação. Quando a gente fala agora desse kit de máscaras que eu mostrei para vocês na clínica, a gente tem a máscara Yellow Mask, que aqui a gente vai trabalhar principalmente que é a Bob Esponja no clareamento de pele, então a gente pode estar associando aos protocolos de pilim de clareamento, pilim de melasma, protocolos agora com a máscara azulzinha, que é o Hydra Balance Blue, trabalhando toda essa parte de renovação, mas principalmente rejuvenescimento. Aquelas pacientes que fazem o protocolo com ácido pirúvico, que fazem por acaso o microagulhamento também para rejuvenescimento, a gente pode estar utilizando a máscara azul e fazendo laser vermelho. E a máscara secativa para acne, que a gente pode estar agregando também no tratamento ali do peeling de acne, tá gente? Então, quando a gente fala dos protocolos que a gente tem dos peelings na clínica, a gente tem então o protocolo de olheiras, desculpa, a gente tem os protocolos de clareamento e rejuvenescimento da pele, que a gente vai utilizar o ácido pirúvico, lembra? Perfil de paciente, 40+, uma pele envelhecida, foto envelhecida, que tá precisando fazer um bioestimulador de colágio, que tá realmente flácido ali. A gente pode higienizar a pele, faz a esfoliação, aplica a caneta na região dos olhos, aplica o ácido salicílico, remove, aplica o ácido pirúvico, lembrando que sempre a gente tá removendo o ácido e neutralizando com água ou então com o próprio soro fisiológico, removendo esse ácido da pele. Depois que a gente removeu esses ácidos da pele, a gente vem com uma máscara de hidratação, faz uma boa massagem, depois vem com um sérum, que tem fatores de crescimento, vitamina C, ácido hialurônico e finaliza com quem? Com o protetor solar, se o paciente não quiser descamar e ou então com o ácido retinóico, tá? Então é o pirúvico. Aqui a gente tem um protocolo de clareamento, que a gente utiliza salicílico, glicólico, mandélico, que é um paciente mais jovem, que quer dar uma clareada na pele e esse protocolo, a gente aumenta ele no protocolo de melasma, que daí no protocolo de melasma, a gente ainda adiciona quem? A cisteamina, 15 minutos e depois que a gente removeu todos os aços, aplicou a máscara e hidrabalas, que vai hidratar essa pele, adiciona o tranexâmico, colágeno e o retinóico, tá gente? Então pacientes com melasma superficial, dérmico, hormonal. Lógico que pacientes que tem um melasma hormonal, um melasma mais profundo, dérmico, esse protocolo, ele só vai dar uma melhorada qualitativa ali, superficial da pele. A gente não consegue gerenciar um melasma em profundidade, então é muito mais superficial, dando uma melhor, uma melhor qualidade ali, principalmente no melasma superficial epidérmico. Quando a gente fala aqui de um protocolo de peeling químico, principalmente para a área dos olhos, então aí o paciente só quer fazer a região dos olhos, então a gente vai utilizar, higienizar, aplicar a canetinha, depois remove tudo, depois de 15 minutos, passo hidrabalas, passo o tranexâmico, o sérum de colágeno e o retinóico. Mas gente, sempre tente vender o protocolo completo, não só na região dos olhos, mas pode acontecer. Lembra aquela paciente que foi modelo? Ela só queria fazer o quê? Só a região dos olhos, tá bom? E principalmente o paciente que vem com olheira, ele vem com uma expectativa muito grande. E o que vocês têm que passar para eles? Olha, tem que usar o home care, porque vários pacientes ali da pós, depois de uma semana ou duas sessões de tratamento, falaram assim, ai, minhas olheiras não clareiam, eu utilizo um home care que eu tenho em casa, que não sei o quê, mas não clareia. E o grande problema também é que às vezes o home care que ele tem em casa, na maioria das vezes, não tem tio glicólico. E quando tem, às vezes, tio glicólico, dependendo do próprio cosmético que eles mandaram manipular, whatever, tem fragrância e pode levar a uma irritabilidade. Então, você pode estar diminuindo o ferro da olheira, mas o que acontece? Você pode estar aumentando a melanina na região dos olhos por excesso de inflamação. Então, utilizar o cosmético tópico home care no pós é muito importante. Em relação ao gerenciamento da acne, então, a gente pode trabalhar sempre, todos esses protocolos, eu posso trabalhar o protocolo de olheiras associado, tá, gente? E aqui, quando eu falo de protocolo de gerenciamento da acne, eu vou utilizar o salicílico, vou utilizar o mandélico também, porque o mandélico vai ser importante também pra clarear essas manchas dessa pele acneica que existe na maioria do caso. Muitas pessoas fazem o quê? Pacientes com acne cutuca aquela acne, tá, gente? Então, aqui vai ser um protocolo bacana pra acne, pele oleosa, poros abertos, manchas de modo geral na acne, tá? Na rosácea, a gente também vai higienizar a pele, aplicar a canetinha, depois a gente remove tudo, a gente vai aplicar essa máscara calmante e aqui a gente vai associar quem, gente? A máscara que eu falo, né? O ácido tranexâmico junto com essa máscara Red Control, que é essa máscara que tem ácido azelaico, ferrúrico, que tem tranexâmico também, vitamina C tem ácido azelaico que pra trabalhar principalmente a rosácea, tanto vascular, mas ela também trabalha a postular, tá? E depois a gente finaliza com o próprio ácido retinóico. Quando eu falo de rosácea, quando eu falo de melasma, o retinóico, ele não seria, né? Um peeling que a gente poderia sempre estar utilizando. Daí você fala, por quê? É porque o ácido retinóico em excesso, ele leva a uma vascularização muito grande da pele. Portanto, aqueles pacientes que chegam pra você e falam, ah, eu utilizo o retinóico sempre de forma frequente, isso não é legal. Vocês vão olhar na pele dele, vão ver o quê? Que é uma pele, às vezes, super fina, cheia de vascularização. Então, não é legal, porque esse excesso de ácido retinóico tá deixando a pele pior. Quando a gente fala agora dos lasers, lembra que eu falei, a gente vai ter o laser pontual, ou então a gente vai ter, por exemplo, um laser de clusters, quando a gente fala dessas manoplas, que tem vários tipos de LEDs, que são de outros emissores de luz, ou então a gente tem mais de um laser por manopla, onde a gente vai trabalhando o quê? Áreas maiores, tá gente? A gente trabalhou com os dois tipos de máscara amarela, principalmente com a luz amber, para gerenciar clareamento, e até mesmo peremias, e azul, com a luz vermelha, para fazer o quê? Estimular o colágeno, então a gente sempre colocava ela em protocolo de rejuvenescimento, no pirúvico, no peeling que a gente fazia com o ácido pirúvico. Quando a gente fala, então, desses protocolos de revitalização, quando a gente vai entrar com a luz? Depois que a gente removeu todos os ácidos da pele, e que a gente entraria agora com a máscara hidrabalance, eu posso colocar essa minha máscara, que tem cúrcuma, e que tem glicosídeos, que vai absorver, por exemplo, o amber, que é a yellow mask, ou então a máscara que tem azul de metileno, que é a hidrabalance blue, que é a smorfete, e colocar a luz vermelha. Então, a gente tem os dois tipos de protocolos com laser, que a gente viu na clínica. Então, lembra, a luz vermelha com a máscara azul, gerenciamento do rejuvenescimento da pele, e a máscara amarela, principalmente com a luz amber, para estar gerenciando principalmente aí esse clareamento, essa vascularização, essa sensibilidade maior, essa hiperemia da pele, tá? Pri, eu posso tirar uma dúvida? Pode, quem quer? Quem tá falando? Deixa eu te perguntar, é, é, pra passar a máscara amarela, eu sempre tenho que fazer o laser, o, perdão, o peeling, ou posso usar a máscara e fazer o laser? Carol? Isso. Carolzinha, você que perguntou do laser, né, pra mim hoje, né? É, a representante vem até aqui amanhã pra conversar comigo. Ah, tá. Você vai querer o Vênus ou você vai pegar o laser do Carol? Então, o Vênus seria ideal que eu ia conseguir, foi o que a representante falou, né? Eu ia conseguir ajudar o lado da minha mãe e trabalhar com a parte de harmonização também. Isso, justamente. É até uma coisa que eu vou falar pra vocês. Se o objetivo de vocês é trabalhar cada vez mais nessa parte de gerenciamento de pele, o ideal seria, sim, o Vênus, tá? Agora você fala assim, ai, professora, eu quero ter um laser pra me ajudar no dia a dia, pra qualquer tipo de intercorrência com preenchimento. Daí vocês podem começar com laser duo, tá? Mas no caso, você pode sim fazer esse protocolo, Carol, somente com a luz, sem colocar ácido nenhum, tá bom? Uhum. Tá? Aí seria apenas um gelzinho ou vai na pele crua mesmo, vamos dizer assim? Não, não, você segue o protocolo normal, você higieniza a pele, você esfolia a pele e você coloca a máscara na pele. Por que esse preparo prévio da pele? Quando a gente fala até mesmo da luz estar interagindo com a pele da melhor forma, é bom a gente fazer aquela remoção das células mortas e também dar uma hidratada nessa pele, tá, Carol? Porque daí a luz, ela não tem desvios, ela vai ser melhor integrada ali, tá? Melhor espalhada de um modo geral assim, dentro de um conceito da física, tá? É porque a minha dúvida é que como ela ainda tá com o rosto muito sensível, a minha dúvida é que como ela ainda tá com o rosto muito sensível, essa coisa de fazer esfoliação e tudo mais, talvez da minha mãe que eu tô comentando, pra herpes zóster. Tá, mas Carol, de qualquer forma, você não precisa fazer esfoliação, mas você pode fazer então só o sabonete, você tem que limpar a pele do paciente. Entendeu? Era só a minha dúvida mesmo. Não, na verdade, a própria limpeza dessa pele, ela vai estimular todo um processo de cicatrização, tá, Carol? Porque você tá removendo toda aquela sujidade da pele e até aquele excesso de células mortas. Aham. Tudo bem? Tá ótimo, obrigada. De nada, Elidia. Então, quando a gente fala agora do microagulhamento, então vocês têm o PDF que tem os diferentes, né, linhas que a gente trabalha ali só pra vocês entenderem. Tem o protocolo labial, tem o kit de ceros e tem também o protocolo mais voltado pra microagulhamento com ácidos. Que eu coloquei assim, vai fazer um microagulhamento, você, tipo, não quer errar a mão, tem medo de colocar o ácido que tá lá em 50%, 30%, você pode estar utilizando um mix peel. Eu não lembro quem que foi os alunos que fizeram um paciente que tinha cicatriz de acne. Um menino bem novinho, muito bonzinho. Ele já fez, assim, umas três, quatro vezes. Ele adora. Porque a pele dele tá melhorando muito. E eu? Foi você? Eu coloquei. Ah, então. Ele é um paciente, assim, ele faz tudo bonitinho, tudo certinho. Ele usa o home care. A pele dele melhorou muito. Então, ele sempre vai. A gente faz o microagulhamento, coloca o mix peel, remove. Então, assim, a pele fica bem vermelhinha. Você percebeu isso, né? Percebeu, Salvo? Salvo? Sim, sim, percebi. Ele vai desligar o microfone. Então, tá. Então, assim, é um protocolo bacana e, assim, que não te leva a um risco. Por quê? Como eu falei anteriormente, a gente tá focando aqui em protocolos mais tranquilos. Quando você fala de cursos mais avançados, cursos avançados, no caso, a gente pode fazer um microagulhamento e eu jogo até um ata, entendeu? Mas o paciente da XPEX, ele ainda não tem maturidade pra gente fazer um ata depois ainda mais de um microagulhamento. Você imagina, o ácido tricloracético é um ácido extremamente cáustico que leva a uma queimadura ali naquela pele que vai levar, né, uma queimadura superficial que vai deixar a pele bem sensível, bem avermelhada, preta, né, e vai remover aquela casca enorme ali com o tempo. O paciente da XPEX mal gosta de utilizar um home care, mal compra uma pomada. Então, eu não tenho como fazer peeling extremamente agressivos. E, dependendo do paciente ainda, se eu fizer um peeling extremamente agressivo, eu posso ter quelóides e cicatrizes, tá? Principalmente fototipos maiores. Então, aqui a gente utiliza ácido, uma mistura de ácidos seguras ali pra gente estar trabalhando no pós-microagulhamento, onde a gente está fazendo o quê? Abrindo essa pele, onde um ácido que teoricamente seria 10%, ele está virando 50%, 70%, só pelo fato de você estar perveando ele através do microagulhamento. aí a gente tem o protocolo de microbotox. Então, aqui de novo, né? O protocolo que vocês têm no PDF de hidratação labial. Olha aqui, só pra vocês verem um antes e depois de uma paciente que a gente fez lá na XPEX, uma paciente que eu acho que ela não estava dessa vez, estava na outra turma. Mas, ó, ela dá uma leve hidratada, dá uma melhorada e dá uma corzinha na boca, tá? O paciente fica feliz da vida. e dependendo até se vocês quiserem gerenciar uma própria despigmentação dos lábios, depois do microagulhamento também é possível. Por quê? Porque você está abrindo e pode colocar um pouquinho até mesmo de retinóico e depois modulando essa inflamação. Mas, fica no básico, isso aí é a advanced, tá? pra não ter nenhum problema com essa boquinha. Porque tem muitos pacientes que tem pele, tem os lábios pigmentados e isso incomoda demais, manchas nos lábios. eu não sei se vocês já viram, mas eu tinha uma paciente nos Estados Unidos que ela tinha várias manchas labiais. Então, é algo que incomoda demais também. Daí, o kit rejuvenescimento e aqui também o aço, o mix peel pra fazer depois do microagulhamento, né? Aqui do seros. E aqui, foi o que eu falei pra vocês, a gente pode utilizar o peptídeo ou pode utilizar o botox. só pra vocês verem, eu coloquei uns resultados aqui. Olha aqui como que a pele dá uma boa melhorada. Mas esse resultado aqui, ele é muito melhor, tá, gente? A pele dá uma... Eu fiz, só pra vocês, aqui eu fiz preenchimento, tá, gente? Mas olha a pele dela como que muda. Essa paciente, ela tinha a cara de homem, daí ela virou mulher, tá? Ela ficou muito bonita. Olha essa paciente também, como que melhorou também, tá? O que que ela fez? Toxina no terço superior e peptídeo botulínico. E também, junto, o... Ela fez preenchimento labial? Não, ela não fez preenchimento... Ah, não. Será que fez? Não, não fez não, tá, gente? É só aplicação de botox e também a toxina botulínica da derme. Ela não fez preenchimento labial, tá? Essa aqui não. Só pra deixar certinho pra vocês. Ela fez um pouco do melanredux junto com o peptídeo e a toxina na derme. E aqui também, toxina, peptídeo e o melanredux. Olha como que dá uma boa melhorada. Então, aqui, quando a gente fala de intercorrências, a gente pode dizer o seguinte, essas intercorrências, elas podem ser evitadas atuando de forma preventiva quando a gente fala um pouquinho, né, do procedimento de modo geral atuando, informando o paciente sobre, tô fazendo um peeling, esse peeling, ele pode levar a uma urticária, pode acontecer isso, isso e aquilo, se acontecer, a gente vai trabalhar dessa forma, você vai tomar um antialérgico, você vai me ligar, entendeu? Então, assim, a partir do momento que você, né, passa todas as informações para o paciente não é uma intercorrência e você pode evitar maiores complicações, tá? Bem como também essas intercorrências podem ser tratadas através da farmacologia, você vai passar para o paciente um corticoide tópico, oral, ou então um antialérgico, oral, e também trabalhar dando, né, um cosmético tópico e oral para o paciente tomar, bem como também algumas intercorrências maiores aplicando a própria luz no consultório no protocolo profissional pós-procedimento. Então, dentro da parte da farmacologia, por exemplo, essas pacientes, essa paciente da direita aqui é uma paciente que a Luciana atendeu e eu não lembro o nome da outra paciente, da outra aluna, mas o mais importante é que a paciente entrou em contato, estava com os olhos, né, bem inchados e é normal e as meninas que atendem, elas já até sabem quando acontece isso, elas já sabem o que fazer, mas elas sempre entram em contato e falam, doutora, eu passo aquele protocolo padrão, qual que é o protocolo padrão? Peço para a paciente utilizar um antialérgico, seja um alegra ou então uma loratadina de 8 a 8 horas durante 24 a 48 horas, tá? E, por exemplo, uma dexametasona oral, por exemplo, um predicinho, uma prednisolona 20 miligramas ou até mesmo uma dexametasona 4 miligramas de 12 em 12, de 48 horas, até 48 horas esse inchaço já diminuiu, tá, gente? Então, assim, você pode falar para o paciente utilizar durante 48 horas, caso a gente, né, veja que ainda tem uma inflamação maior, a gente pode dar por 72 horas, mas em 48 horas já diminui, é bem comum acontecer isso, tá? Principalmente em pacientes extremamente sensíveis e pacientes que tem um pouquinho de olheira. Aqui também, à esquerda, uma paciente também, ó, que ficou bem, bem inchadinha também e bem vermelhinha. Lembra que eu falei para vocês que áreas como canto dos olhos, canto do narizinho, canto da boquinha, a gente pode até colocar um pouquinho de vaselina, tá? Vaselina, quando a gente está fazendo os peelings, porque são áreas bem sensíveis, que o ácido, quando interage ali, pode dar uma sensibilidade maior. Mas de modo geral, principalmente em relação aos olhos, quando a gente faz o ácido retinóico, a gente sempre fala para o paciente, compra na farmácia a pomadinha de corticoide, então a gente pede para ele utilizar uma dexametasona em pomada para utilizar nessa região dos olhos e depois utilizar metade de corticoide e metade de creme na região dos olhos, tá? Porque já melhora bastante essa região. Aqui as outras pacientes também que entraram em contato. Essas pacientes é que, ai, mas está muito sensível e tudo mais, ai, parece que está mais pigmentado. A percepção que elas têm é que está muito desidratado porque elas não utilizaram home care e a sensação está bem o quê? Sabe? E se utilizar qualquer tipo de cosmética hidratante pode dar uma sensibilidade maior e uma coceira na região. Então, principalmente se o paciente não levou o home care, muito importante entrar com essa pomadinha de corticoide nessa região, tá bom? Tanto essa, ó, tá vendo? Tá inchadinho também, tá? Aqui também. Em relação à cosmetologia, olha essa paciente, é aquela que eu falei pra vocês, que ela fez a sessão do peeling com o laser, tá? E o laser âmbar, olha como que ela ficou depois de uma semana. Daí, ela chegou, entrou em contato e falou assim, olha, a minha pele piorou. Mas é um paciente problemático, por quê? A gente falou assim, você deve utilizar o home care, essa pigmentação que tem na sua pele, ela vai sair gradativamente e vocês vão perguntar pra mim, mas por que que a pigmentação piorou? Eu não sei o que ela utilizou no home care, ela tava utilizando alguns aços de uma outra dermatologista, tá? Eu não sei se deu uma alergia maior na pele dela, o que que aconteceu, eu só sei que ficou mais escuro, ela não levou home care, não levou nada. Então, o grande problema que eu vejo nos protocolos é esse pós-procedimento, é o paciente utilizar o que a gente pede pra ele da forma adequada, tá? Então, portanto, é muito importante a gente bater um papo muito sério com ele, falar de tudo que pode acontecer, olha, se você vai fazer esse protocolo, se você não fizer direito, a sua pele vai ficar pior. Quantas pacientes já foram na clínica e queria fazer microagulhamento, mas elas não saíam do sol e eu só virava e falava assim, olha, dona fulana, se a senhora fizer o microagulhamento e for pra praia amanhã, a sua pele vai ficar mais manchada, é isso que a senhora quer? Ai, não, eu não quero isso. Eu falei, se a senhora não quer isso, a senhora tem duas opções, uma, a senhora não vai pra praia amanhã, ou duas, a senhora não faz o protocolo e vai pra praia amanhã, entendeu, gente? Porque senão vai piorar e o problema vai ser de quem? Vai ser seu, tá? Infelizmente. Em relação à laser terapia, foi o que eu comentei com vocês, a gente pode trabalhar com um sistema pontual, que é o laser duo, a gente pode fazer libiterapia ou fazer pontual em diferentes áreas da face, ou então o próprio laser venus e LED também, que é essa plataforma conjugada. Aqui eu passei pra vocês em relação ao laser duo e em relação ao vênus, tanto pra gente trabalhar com a luz depois de bioestimuladores, como a luz vermelha, tá? Melhorando toda essa parte de oxigenação, nutrição e diminuindo nódulos, tanto também intercorrências, quando a gente fala de utilizar a luz vermelha pra diminuir a toxina botulínica em caso de intercorrências com toxina botulínica pelo aumento da vascularização, também quando a gente fala um pouquinho da parte de modular a vascularização, quando eu tenho, por exemplo, em casos de preenchimento, que eu posso ter uma oclusão vascular ou uma compressão vascular, porque a luz vermelha ela faz o que? Aumenta a vascularização, tá? Então a gente pode estar utilizando a luz vermelha. Quando a gente fala de estar utilizando a luz infravermelha, um peeling, deixou a pele muito sensível, posso utilizar a luz infravermelha, procedimento de preenchimentos labiais, minha boca começou a inchar, 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 em vez de eu colocar a luz vermelha que eu posso ficar com uma boca, né, um livetailor, um bocão, porque aumenta a vascularização, eu utilizo a luz infravermelha, só pra diminuir o edema, tá? Depois de fios faciais, por exemplo, COG, que a pele fica extremamente sensível com dor, bem como também a gente tem um processo, um edema muito grande na região, posso colocar a luz infravermelha. E posso trabalhar com a luz infravermelha pra modular o fortalecimento muscular, quando a gente fala tanto de trabalhar, né, modulando intercorrências com toxina botulínica, quanto também diminuindo a ligação da água com o ácido hialurônico, quando a gente fala um pouquinho de modulação ali, desse ácido hialurônico que, por exemplo, tá em excesso, gerando uma bolsa na região dos olhos por excesso de preenchimento, e a gente pode estar utilizando a própria luz infravermelha. Então a gente pode estar trabalhando com a cosmetologia em laser terapia, por exemplo, em procedimentos de peelings, que eu tenho uma descamação maior e que, às vezes, o paciente não usa a cosmetologia adequada, não utiliza uma comadinha pra uma oclusão maior, e, por exemplo, fica machucado, como nesse caso. E se eu deixar essa pele vermelha e ficar sensível, vai ficar pior, porque você está removendo a mancha, mas se você deixar essa inflamação persistente, o que vai acontecer? Você vai manchar mais ainda a pele do seu paciente. Então a gente pode utilizar uma cosmetologia, farmacologia, juntamente com a laser terapia. A mesma coisa aqui também, quando a gente vai gerenciar, modular todo esse processo inflamatório e otimizar também a cicatrização. procedimentos de peeling profundos, extremamente agressivos pra pele, você utilizar a laser terapia é extremamente fundamental, porque você modula a inflamação, bem como também você otimiza a cicatrização. Lembrando que quanto maior o efeito inflamatório, maior a probabilidade de você ter a formação do colágeno 3, gerando cicatrizes hipertróficas e até mesmo quelóides. Então o ideal é que a inflamação seja mínima, minimizando qualquer tipo de pigmentação na pele, bem como também qualquer tipo de sequela maior de cicatrizes inestéticas. Em relação à ilibiterapia, gente, eu passei pra vocês, é uma terapêutica extremamente importante quando a gente fala um pouquinho de melhorar a oxigenação através desse aumento da vascularização, melhorar toda essa parte também de nutrição. Então a ilibiterapia ela vai ser extremamente importante pra otimizar a nossa energia celular, a nossa função cognitiva, a nossa imunidade. A gente pode fazer um protocolo com a luz vermelha, até mesmo associando vermelho e infravermelho. Um protocolo de 10 aplicações que pode ser semanais ou pode ser duas vezes por semana, onde a gente vai trabalhar essa melhora do paciente. Lembrando que a gente pode fazer um questionário de avaliação de estilo de vida, perguntando o nível de ansiedade, de sono e tudo mais e avaliar essa melhora após o protocolo de libiterapia, após e durante cada sessão, né? Então você pode monitorando a cada sessão essa melhora do sono, da ansiedade, vários fatores aí e principalmente também uma melhora em relação aos índices cardiovascular, a própria pressão arterial, a oximetria que a gente pode estar também modulando. Aqui a gente faz uma pergunta importante, quantas sessões eu devo vender para o meu paciente? Eu sempre falo que um programa de gerenciamento completo de pele e tudo mais que envolve uma disfunção maior, quando a gente fala de um fotoenvelhecimento, de um melasma, de uma cicatriz de acne, da própria acne, de uma manja, de uma rosácea, a gente pode vender de três, mas sempre deixar claro para o paciente que o ideal seria começar com cinco, mas você vem de três, porque dependendo do paciente, ele ainda vai ter uma resistência muito grande de gerenciar a pele e não fazer uma harmonização, então você pode mesclar nesse começo os protocolos de harmonização com o gerenciamento de pele, mas deixar claro para o paciente que ele tem uma resposta adequada, o ideal seria que ele fizesse três, cinco, dez, dependendo do tipo de disfunção estética que ele tem, e que você vai avaliar gradativamente essa resposta fisiológica. Por onde começar? Daí o paciente chegou para você, ele tem, por exemplo, um melasma. O melasma, dependendo do tipo de melasma, eu também tenho que trabalhar com algumas técnicas de harmonização, e daí você fala para mim, qual que eu começo? Eu começo com um estimulador, eu começo com gerenciamento de pele? Você primeiro faz a consulta, faz a avaliação, avalia todo o histórico clínico, os exames desse paciente, já dá o kit home care topical oral para ele tomar, faz, começa pela sessão de gerenciamento, no meio você faz um estimulador, depois você continua com o gerenciamento. Agora, se o paciente vem para fazer, por exemplo, rejuvenescimento, tratar o fotoenvelhecimento, você pode começar, por exemplo, com uma toxina botulínica, que já dá uma resposta rápida, um peptídeo botulínico, e depois fazendo gradativamente uma sessão de gerenciamento de pele e até mesmo o próprio bioestimulador de colátio, tá? Então, aqui a gente tem que entender quais são os procedimentos que eu tenho dentro da harmonização botox, estimuladores, os preenchedores, aqui também esqueci, né, os fios, fios, calma aí, fios faciais, eu tenho o PRF, então são vários procedimentos extremamente bem-vindos para gerenciar essa qualidade da pele. Lembrando que, né, algumas coisas importantes para você como profissional da harmonização, uma centrífuga, um laser, tá? E também um kit de peelings para você já começar a trabalhar dentro do gerenciamento de pele. Então, quando eu falo de gerenciamento de pele, seja um peeling, uma canetinha, uma dermapen, tá? Ou um dermaholler, fazer algumas introduções, aí você pode estar associando vários tipos de protocolos, seja com laser, peeling, microagulhamento, próprio jato de plasma, associando várias práticas terapêuticas. Então, você pode começar pela harmonização, ou você pode fazer algumas sessões de gerenciamento de pele, daí você vai, né, realizando, por exemplo, um PRF, um bioestimulador, faz uma toxina botulínica e depois a cereja do bolo, que seria o quê? O preenchidor, tá? O preenchimento facial. E até mesmo, antes de chegar no preenchimento facial, fazer o quê? Os fios faciais. Então, você tá melhorando gradativamente essa pele, depois você fez os fios, depois você preencheu aonde você deveria preencher. podemos associar HOF, né, então, harmonização, aqui tá errado, é harmonização e gerenciamento de pele? Gente, não é que podemos, a gente deve. Hoje em dia, é muito complicado você falar assim, ah, eu só atuo em HOF, só faço preenchimento, só faço bioestimulador, só faço toxina. Na verdade, você tem que entregar um resultado pro seu paciente. E o resultado, na verdade, não é só o resultado relativo às técnicas invasivas, você também tem que aprender a gerenciar a pele do seu paciente. Em relação à precificação, foi o que eu falei pra vocês. Importante vocês entenderem que dependendo aonde vocês trabalham, por exemplo, no Rio de Janeiro, um bairro X, Y, Z, você tem um valor agregado maior, um valor agregado menor, qual que é o seu público, seu público é A, seu público é B, seu público é C, e aí você começa, né, a agregar vários tipos de protocolos e você, a partir do momento que você começa a entregar uma entrega de resultado final, daí você entra em uma nova era, que na verdade não é mais o preço, mas é o valor. Vou dar um exemplo pra vocês. Se você fala, ah, eu vou fazer três sessões de microagulhamento, isso não tem valor, tem preço, tá? Agora você fala assim, ah, eu vou te vender um gerenciamento do seu rejuvenescimento facial. Isso tem valor, tá? Porque o paciente entende que você vai gerenciar aquela pele dele que tá envelhecida, você não tá vendendo protocolo técnica, você tá vendendo um resultado, mas lembrando que a gente tem que gerenciar as expectativas. Por exemplo, eu vou mostrar um resultado pra vocês aqui e eu vou falar pra vocês de expectativa em relação ao protocolo, tá? Calma aí, tem uma travadinha aqui. Calma que tá abrindo. Então, assim, olha esse paciente aqui, depois eu concluo. Essa paciente é uma paciente fotoenvelhecida, tá? Ela tem uma expectativa extremamente elevada, ela quer remover essas rugas, essas linhas da pele dela e tudo mais. essa paciente no antes, olha o antes e olha o depois, você vai falar pra mim, ela tem toxina botulínica na região frontal e na região dos olhos? Não, gente. Gente, tá me escutando? Sim ou não? Eu acho que eu caí. Eu caí, será? Eu acho que eu caí. Eu acho que eu caí. Eu acho que eu caí. Eu acho que eu errei. Entente se você quer. Abertura